hehehe hã? 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 nossa, ta ventando praia seca limpa viu gente, ó praia seca limpa praia seca limpa tem uns cachorros na praia tem o pessoal na praia tem um cachorro praia na praia tem que ter um surfista na praia está cheio de surfista a guitarra lá embaixo também tem surfista um negócio é pro vento tudo É isso aí, meus amados, uma panorâmica, a Alessandra está aqui, olha, a Alessandra está perdendo o que, Alessandra? Manda um beijo aqui para o pessoal, é que está ventando, agora não sei de onde está vindo o vento, ali para o meu também, jogou esse teste em cima de mim, Alessandra, como é que gente, vou subir aqui, estou no mais alto, no palanque, mais lindo, abençoado, está nubrado? Coisa linda, bênçãos de Deus. Eu vou ir para você, na praia, Alessandra, manda um oi aqui, dá um tchau, Alessandra, manda um tchau, dá um tchau, Alessandra, mas olha para cá, manda um pouquinho na areia, depois tu vem aqui, ah, vem me filmar aqui, o pessoal não vem me filmar, está chovendo? Está nada, não sei se está escuro, eu podia botar um fresh, está sem fresh, não está? Olha aqui, olha, esse vento aqui é que eu trabalho, olha aqui meu filho, é praia seca, não é, praia seca limpa, praia seca, não é não? É, gente, olha, surfistas na água, são surfistas, dando água, eles adoram pegar essas ondas, Mas ali embaixo também estava cheio de surfista. Vou ter que adiantar o vídeo. Ah, isso aí também é uma barra, né, Alisson? Mas é pra quê? Ah, é duas. É. Ah, e também faz aí. Faz um exercício aí. Vou te gravar aqui. Levanta. Faz aqui ó, nessa daqui de duas. É palanque. Agora dá pra você fazer exercício? Aham. Deixa isso aí. O exercício dá pra galera. Alessandro, faz um pouquinho com isso aqui ó. Pra mim te gravar. Não, não. Aqui ó. Não é nada, eu peguei. Faz ali. Ei, me grava agora. Me grava que eu vou fazer exercício. Ó. Tu fica olhando aqui. Ah, eu não vou nem tirar. Hein. Já vou gravar daqui mesmo. Não bota a mão na frente não. Bota assim igual eu. Aqui ó. Enfim o dedo aqui atrás. Aqui ó. Assim. Não vai aparecer na frente do vídeo. Vai lá. Vai fazer o quê? Pega bem meu rosto. Pega bem meu rosto. Pega bem meu rosto. Pega bem meu rosto. Gente ó. Vou fazer o exercício. Vem comigo. É assim. Mas eu tenho que ser de frente. Gente. Vai fazer o quê? Exercício. Vou fazer. Pra cima. Pra cima não. Isso aí é pesado. Só vem aqui. Minha mão é torta. Como é que a mão vai levantar aqui. Não levanta. Pera aí. Tem um lado que não pega o vento na câmera. Vem pra cá. Acho que deve estar pegando assim. Aí gente ó. É muito pesado. A mão é torta. Não levanta. Só vem aqui. Tá bom. Daqui não vai. Tá bom. Não levanta. Pera aí. Fazendo a onda. Vem cá. Vou fazer aqui. Vira aqui. Vira devagar a câmera. Devagar pra lá no outro. O pessoal não ficar bom. Tá me pegando bem? Aqui é o quê? Que o senhor faz assim? Não sei. Não? Como é que o exercício aqui é assim? Vem aqui. 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 Olha aqui. Vem aqui. É assim. É assim? É. Vai ficar preso aí. Ficou preso. É assim? É, meus exercícios. É assim dia? Tem direito? Princoma. Ficou em uma galinha presa na vara. ō Deus todo, mas eu sei que eu quero ver. Eu não. Faz você. Ficou em uma galinha. mas faz exercício quanto vento? ah sei lá, estou até esperando claro, faz aí ah gente só na enerma mas cansei, doeu doeu gente olha como tinha ensado, está ventando muito vai ventando se eu tenho que tirar o áudio tá? mas valeu manda um beijo beijo até precisando completar aqui o vídeo aproveitar gente a cara está muito suja gente vem para cá para estudar um pouquinho a minha aula de escola que eu não estudei em hora nenhuma não peguei no livro em hora nenhuma porque a Alessandra estava doente agora que a Alessandra está bem né Alessandra? não está bem não quero mostrar a placa do carro só fala para não mostrar agora eu não quero fumar nessa eu estou vendo está ventando bastante gente vou ver aqui uma praia gente A gente gosta muito de vir aqui, né Alisson, super tranquilo, gostoso de ficar, a pena A gente era trazido um lanchinho Ah, a família já na roda, Alisson, depois tu joga a goleira Um mijou, outro mijou também Bom dia, tudo bem? Tchau Pensando naquele homem que a gente perguntou, que está lá na praia, olha Olha lá, de camisa vermelha Tchau 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 Eu tenho que me gravar também, vou gravar um pouco um pedacinho É isso aí Alessandro, manda um beijo aqui pro pessoal Beijo Pra seguir a gente, né? Segue a gente lá no canal Isso, né? Se inscreva lá, a gente tá precisando de inscritos, gente A gente tá precisando também que vocês deixem comentários de vocês, hein? Os últimos vídeos que eu coloquei quase no comentário, hein? É, colocando aí uns vídeos aí Um vídeo Umas cenas antigas do Alessandro Tá? E agora acho que até acabou Pelo menos eu acho que Eu acho que eu não tenho mais, né? Eu acho que eu tenho fotos, entendeu? Eu acho que eu vou fazer um Sempre vou colocar umas fotos antigas também, né Alessandro? Nos vídeos A gente faz uns vídeos novos, aí coloca umas fotos antigas É isso aí, gente Olha que mar lindo Mar abençoado Eu tenho que estudar Eu vou estudar Eu ia subir aqui Não, eu vou subir um pedacinho aqui Vocês veem aqui, eu tô no alto Fazer uma tomada pra lá, ó É Vocês já conhecem aqui A gente já gravou aqui É que a gente gosta bastante de vir aqui Eu aproveito quando o Alessandro tá Bem Ou quando ele tá melhorando Sempre eu vim aqui com ele Tá, gente? Alessandro, eu tiro a areia do meu tapete lá, tá? É isso aí, gente Ó Mar lindo, né? Tá super nubrado Tá até dando uns pinguinhos Mas tá bom de ficar Tá aquele ventinho gostoso Na hora que venta um pouco mais forte Vamos, eu tô falando Se eu tiver ventando bastante Eu vou tirar o som e botar aquela musiquinha Na hora de começar O vento fica fazendo esse barulhão Aí Tá demais, ó Vou desligar aqui Tá aí, meus amados A gente tá aqui na praia seca Trouxe um livrinho pra eu estudar Tem que estudar um pouquinho hoje Porque, como vocês sabem, né? Deixa eu virar aqui Pra vocês me vão tomar Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 Tchau